Pode estar chegando ao fim a passagem de São Paolo no futebol brasileiro. O jornalista argentino Luiz Tregos se publicou esta manhã que o técnico Santista teria aceitado sim o convite do Racing. E ainda de acordo com o profissional, o Santos estaria negociando com o Sebastian Becaseb, ex-treinador do Independente para ocupar a vaga. E vale destacar que o Becaseb foi auxiliar do São Paolo nas seleções do Chile e da Argentina. O que vocês acham da saída do São Paolo e do São Paulo e do Mestre? Eu acho que é inevitável mesmo a saída dele do Santos, até por desentendimentos com a diretoria Santista, pela falta de perspectiva de ter um time capaz de brigar por títulos. Também consta que o Atlético Paranaense estaria acertado com o Becaseb? Todo mundo. E uma outra opção para o Santos seria o Mestre Osório. Achei que era o Mestre Alberto Helena. Osório. 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 Ah, Osório. O nome é Osório. É. Ah, olha, é o seguinte, essa mania de técnico estrangeiro é outra imbecilidade, que não é pelo fato do cara ser estrangeiro, que é bom, que é melhor do que os aqui. Você pega o Balsa, por exemplo, é um horror. Mas ele gosta do Osório, você gosta do Osório, Mestre? Gosta, gosta. O problema é o seguinte, é preciso trazer treinador, seja brasileiro ou seja estrangeiro, que tenha uma visão moderna, que significa uma visão eterna do futebol. Que é, você entra em campo, pra jogar, pra ganhar. É isso aí. Pra ganhar, você tem que atacar. Pra atacar, você tem que ter a bola. Mas esses nomes que nós... Essas coisas elementares. Esse BKS, quem é esse? Joga pra frente. Eu não sei julgar a competência desse capítulo. Ele trabalhou com o Defensa e Justiça, eliminou o São Paulo aqui, no Moroni. Sim, mas eu não vi o suficiente pra dar uma opinião. Entendeu? Eu não falo sem conhecimento. Eu não posso falar do cara, não sei se é bom, se não é... Agora, o São Paulo deu certo. O Jorge Jesus deu certo. Isso, são... Tem que procurar alguém desse padrão, se quiser mudar. Bom, e o BKS é o quê? Queira argentino também? Argentino também. Ah, por isso que o Celso quer. E pupilo de São Paulo. Bom, saiu o ranking de novembro da FIFA. O Brasil segue na terceira colocação, atrás de Bélgica e França. O top 10 é completado por Inglaterra, Uruguai, Croácia, Portugal... Croácia, de novo? Espanha, Argentina e Colômbia. Dá pra voltar a tela? Ah, não. Não tem Croácia lá. Inglaterra e Uruguai. Brasil, Inglaterra, Uruguai, agora vem. Portugal, Croácia... É, Croácia, Espanha, Argentina e Colômbia. Espanha, Argentina e Colômbia. É que eu acho esse ranking, pode valer pra definir cabeça de chave em Copa do Mundo, mas não representa, pra mim, não representa a qualidade das seleções. O momento das seleções. Porque aí entra todo um contexto histórico. Esse tanto de ponto... Que o Brasil tá jogando. Um lixo de futebol e a terceira melhor seleção do mundo. É, palhaçada. Já virou uma palhaçada esse quadro da FIFA aí. Olha, a Comebol definiu que Flamengo e Palmeiras serão cabeças de chave da Copa Libertadores da América em 2020. Se o Grêmio conquistar a vaga direta na fase de grupos, também será a cabeça de chave, o que garante, pelo menos em tese, uma certa vantagem no sorteio dos adversários. Foram definidos os grupos Copa São... Ah, ponto. Acabou o tema. Acabou aí. Libertadores já era. Acabou. É bom isso? É legal, né? Cada um cabeça de chave, né? Mas do jeito que a situação tá, só se garantir a vaga já é, pra muitos, um motivo de muita alegria. Foram definidos os grupos da Copa São Paulo de 2020, o Santos está no grupo 2, com sede em Marília, e pega, além dos donos da casa, o Timon, Timon do Maranhão, e o Olímpico de Sergipe. Nossa, só Timassos. O Corinthians está no grupo 11, com sede em Franca, e enfrenta o Francana, Retro do Pernambuco, e o Fluminense do Piauí. O Palmeiras está no grupo 17, com sede em Araraquara, junto com Ferroviária, União Rondonópolis, do Mato Grosso, e Petrolina de Pernambuco. E o São Paulo tá no grupo 29, com sede em São Bernardo do Campo. Olha que sorte! Ao lado do próprio São Bernardo, né? Do Operário do Paraná, e do Palmeira do Rio Grande do Norte. Bom, assim... Quantos grupos são, gente? A gente tem... São 128 clubes. 128 clubes? A gente fala na Copa São Paulo, por dever jornalístico, mas quer saber? Há muito tempo essa competição perdeu o charme, perdeu o interesse, porque não dá. Não dá pra você... Ah, mas é legal, tem esse jogo em mim. Não é! Eles... É muito. Pode revelar jogadores. Eu ia falar um palavrão. Eles arrasaram com a competição. Mas isso aí é uma vitrine só pros empresários. Eles aqui... O interesse é deles. Eles compram os tênis, põe os tênis lá, e ficou despiando quem é que... Eu gosto de olhar revelações, porque sempre surge aqui no saco da Copa. Oh, não. Eu aluno! EuB.